OpenSoft, se você entrou nesse vídeo e realmente quer saber se o aplicativo OpenSoft funciona, se tá pagando, que aplicativo é esse, se é uma balela, bom, eu vou te revelar tudo aqui, principalmente como funciona o OpenSoft. Tô te convidando já pra ficar comigo até o final do vídeo, que as informações que eu tenho pra te passar é muito relevante, mas antes de continuar, algo muito importante eu preciso te dizer. Como o OpenSoft é um aplicativo diferenciado aí, eu vou falar mais pra vocês depois, tá cheio de sites enganosos, assim, promovendo o OpenSoft e não é o oficial. Preste atenção, eu mesmo antes de adquirir o OpenSoft, eu adquiri dois aplicativos anteriores, né, com o mesmo nome e não era oficial. Então eu deixei abaixo pra você o OpenSoft oficial, no primeiro comentário. Mas deixa eu te explicar o que realmente é. Muita gente tem dúvidas se o aplicativo, por exemplo, dá em qualquer modelo de celular, dá pra Android, OS, não importa, já me perguntaram, né, se eu tiver um celular mais antigo, não importa, você vai baixar, né, ao adquirir o OpenSoft, você vai, isso é outro dado importante, coloca os teus dados corretamente, coloca o seu e-mail, corrija se tá certinho, tá, pra já entrar rapidamente. Feito isso, tu vai ganhar uma porcentagem pra dar opiniões. Por que isso, pessoal? As grandes empresas hoje, já de algum tempo pra cá, mas cada vez mais elas sabem que o que dá dinheiro é saber o que a pessoa quer, o que ela quer comprar. Quando ela fica sabendo disso, né, é sabendo a opinião. Então, se gostou do look de lançamento, se gostou da embalagem, se gostou, eu tô falando de um modo geral, então as empresas pagam o aplicativo, como o OpenSoft, tá, e ele divide aí, porque ele tem um valor pra se manter, passa uma porcentagem pra pessoas comuns que querem fazer renda extra. Claro que tu não vai ficar rico com um aplicativo desse, isso aí é uma mentira. Agora, se tu quer uma bela renda extra, pra mim, eu digo bela, mas assim, imagina, eu tirei um pouco mais de mil reais em 30 dias. Pra mim, eu achei, se tu acha ruim, não tem problema. Tô dizendo a minha experiência. Foi legal, porque eu paguei várias coisas que eu tinha pendente, atrasado, que o dinheiro nunca chega. Tome a tua melhor decisão aí. Então, o OpenSoft, realmente, o aplicativo tá pagando, ele funciona, mas de novo, tem que cuidar o site, né, que eu deixei o original pra você, tem que, corrija os teus dados, coloca o dado corretamente e simplesmente dê a tua opinião honesta. Quando tu não gostar de alguma coisa, especifique, eles vão te pedir uma nota, vou dar um exemplo, né, uma nota de 1 a 5, ah, tu deu uma estrela porque achou o O, por exemplo, uma blusa horrível. Fale a verdade, que é isso que eles querem, é isso que vai ajudar eles, né, saber se aquilo vai vender ou não, se eles produzem mais ou não, tá? Então, eu tô deixando o site do OpenSoft aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, eu espero que eu tenha te ajudado.